Aham, tá boa, né? A brincadeira. Valentina e Vitor parou a brincadeira e agora é hora de estudar porque semana que vem é semana de prova e quem tira nota baixa vai passar um mês inteirinho de castigo. Sem iPad, sem celular, sem TV, sem videogame, sem computador, sem nada. Entenderam? Nem comer? Comer é o jeito, né? Não pode deixar de comer. E vai sair com a saudável, né? Claro, nem um chocolatinho. Ai, meu Deus do céu, aí tu? Brócolis, cenoura e batata. Ela! Tá bom, vou desligar logo esse videogame. Estudar, Vitor, tá aqui sua mochila, Valentina tá aqui a sua. Olha só, só viu o mocinho falando? Nada de iPad? Perfeito. Tá bom. Pois é, pois eu vou pegar lá dentro, cuidar das minhas coisas e vocês fiquem estudando. Tá, vou pegar minha mochila. Tá. Ei, Valentina. Que? Vamos brincar um com o outro de fazer questãozinhas pra gente estudar pra prova de ciência? Eu vou lá de estudar, Vitor, eu vou jogar pra poder tirar nota boa, não preciso nem estudar. Mas, Valentina, o conteúdo tá difícil isso aqui, ó. É difícil pra você, por causa que o difícil pra mim não é nem pouquinho, ele não é nem assim, é assim, ó. Passa lá pra lá pra debaixo da terra. Tá bom, né? Na hora da prova eu não vou passar cola pra tu, não. tô nem aí, vou ficar em zero, por causa que em zero é mais de um menino. Meu Deus do céu, ela tá doida, meu Deus do céu. Tá estudando? Fala, Valentina, você tá no iPad. Não, mamãe, é por causa que a matéria era no iPad, mamãe. Tinha, eu tô procurando aqui pra baixar um negócio de ver o avô ainda. ó, a questão da sua prova? É que eu vi no livro do Vitor, e aí eu vou pegar meu livro. Tá difícil encontrar no livro, é? É. Tá pesquisando, né? E foi assim. É? Ah, é por causa que eu não sei qual é a página. Ah, é a página da... Você tem certeza, Valentina, olha pra mim. Tem certeza que você tá pesquisando matéria da prova no iPad? Ah? Calma, calma. Ah, não. Hã? Sim. Como assim? Você tá dizendo sim, balançando a cabeça que não, e não dizendo sim. Como é isso, hein, Valentina? É. Olha só, pare de brincar no iPad. Não, eu não tô brincando, eu tô pesquisando. É. Pois pesquise no livro, já chega. Pra não ter perigo de você cair. Não tem internet no livro, vai estudar você. Tem o livro, você vai cair em tentação ficar seguindo no iPad. Vai já pro livro, que nem o seu irmão tá fazendo. Tá bom, mamãe. Pode fazer as coisas da senhora que vai fazer o amor hoje. Você vai estudar, né? Ei, mamãe. Ó, você fica de olho na sua irmã, tá bom, Vitor? Ei, mamãe, mas será muito legal, rocha de metamorfos aqui. Olha, já vai a volta, hein? Ó, Martina, tem só ardiloso, o herbífero tem. Hum, que lindo, vocês dois estão estudando, né? Claro, mamãe, eu sou muito obediente, sou mais obediente do que o Vitor. Ah, sei. Isso é mesmo, é muito legal o livro, viu? Que bom, amor. É mesmo. Então, não percam tempo, porque eu quero vocês dois tirando nota 10, tá bom? Deixa comigo, mamãe, que eu vou me dar bem nessa prova. Really? Vitor? Ó, já já eu volto. Ai, que livro legal. Eu sou muito esperta. É legal mesmo, né, Vitor? Vantinha, tu vai se dar mal. Vai, Augusto, tu da Vantina. Esperteza é diferente do que a inteligência. Que nada, pode deixar comigo que eu sou esperto, viu? Tá bom. Vamos ver, né? Que eu vou tirar a nota maior. É. E aí, gente, como é que continua a história? É, gente, como é que vai acontecer? Isso é vocês que vão decidir, hein? Coloca nos comentários e a ideia mais legal, mais inteligente, vamos escolher, hein? Vamos ver o que é que vai acontecer com a Valentina. E com o Vitor. Então, comenta aqui embaixo a sua história, tá bom? Lembrando, gente, não pode fazer isso. Isso aí é só uma novelinha. Que eu estudo, velho, hein? De verdade, né, Felice? De verdade. Tem uma tarefa aí que eu estudo difícil, tem um montão. E eu estudei muito. É, sim. Não esquece de curtir e comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, tá bom? Se inscreve no canal. Agora a hashtag o quê? Oi, Tominha. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Tchau, pingüins e fadas. Vocês são meus amores. Só o ping-pinho. Ping-pinho, vai. É a fada e o ping-pinho. É assim. Ping-pong-pong. 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 Ping-pong-pong.